Olá, pessoal! Estamos de férias. Diga olá! Olá! Dessa vez estamos em Vila do Conde. Vamos já à praia em Nazaré. Vou botar aqui pra vocês o vídeo de Nazaré que nós fizemos. E dessa vez estamos mais ao norte, no distrito do Porto, na praia, no município de Vila do Conde. Vou mostrar aí pra vocês um pouquinho do trajeto que nós fizemos de Trofa, onde nós estamos, até aqui, Vila do Conde. E vou mostrar um pouquinho aqui da região pra vocês, que é lindíssima. É uma cidade tão linda, tão acolhedora, aconchegante e uma qualidade de vida muito boa. Até é uma opção pra quem gosta de praia e tem, assim, vontade de ficar aqui no distrito do Porto, Vila do Conde, é um ótimo lugar. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Aqui tem uma zona de vegetação que é totalmente cercada. E do outro lado, além da calçadinha e do acesso à praia, ainda tem uma ciclovia. Para ali tem os prédios e o comércio, restaurantes, padarias, é bem bacana. E agora eu vou mostrar para vocês ali na frente o acesso, um trilhozinho, um caminho para chegar até a orla aqui do outro lado. Olha, cuidado aqui com as bicicletas, tá? Olha que linda, olha que linda, olha que linda, olha que linda, olha que linda aqui, perto dessas pedras, é onde a gente está querendo ficar. Por quê? Porque agora a maré está cheia, mas quando dá umas quatro e meia da tarde, a maré abaixa e ficam umas piscininhas. Ontem nós já viemos aqui, aproveitamos um pouco, aqui ficam essas cabaninhas para alugar com o corta-vento. Vamos, meu amor. Vamos lá. Se você quiser alugar, né, pode usar a barraca. O vento vem sempre do norte, então elas são sempre viradas assim para o sul para poder cortar o vento mesmo. As pessoas costumam até trazer o seu próprio para-vento, olha. Que aí, corta-vento ou para-vento, depende, cada um fala de um jeito diferente. Todos fazem meio que assim, olha, para proteger do vento. Que agora até não está forte não, mas às vezes fica bem, bem forte mesmo. E o que atrapalha. Ontem nós viemos aqui, a maré estava bem mais baixa do que hoje. Hoje as ondas estão passando por cima das pedras. Aqui tem um café, um restaurante. Alugas e barracas aqui, mas não tem os valores. Aqui tem aqueles aparelhos de musculação e tal, né. Olha, chuveirinho depois para molhar os pés, para sair da praia. E aqui a areia é bem grossa. Bem, bem grossa, assim. Fofa e grossa, mas totalmente limpa. É uma delícia. Nós gostamos muito. Ontem a bandeira estava verde, que significa que o mar estava mais calvo. Hoje a bandeira está amarela. Já tem que tomar um pouco mais de cuidado. Não dá para a gente ficar por aqui assim, não, olha. Ali? No meio, é. Porque é perto da piscininha que faz ali. A maré vai descer. Tem que ter cuidado. Isso, porque o mar está mais alto. Tem que manter cuidado, né. Nós trouxemos um lanchinho na geleira. Trouxemos o guarda-sol. Vamos ficar por aqui, na esperança de que a maré baixe e forme as piscininhas naturais que formam ali entre as pedras. Ontem, isso aqui tudo estava baixinho. Estava baixinho. Estava baixinho e a Lara conseguia caminhar entre as rochas ali, as pedras. Estava bem, bem mais agradável. Olha só, já botamos aqui o guarda-sol. Nosso para-vento também, olha. Mas nós viramos para o outro lado para dar sombra. Lala já está fazendo um lanchinho. Trouxemos fruta. Está bom, filha? Sim. Já, olha. Estalamos aqui perto do barzinho lá atrás. Perto de tudo. Na verdade, a faixa de areia até não é muito estreita, não. Muito larga. Estamos pertinho da entrada. E vou mostrar aqui o lanchinho que nós trouxemos para vocês. No nosso cooler tem água. Tem meio SD. Nós trouxemos ontem a garrafa e não conseguimos tomar tudo. Trouxemos frutas. Aqui é muito comum comer fruta na praia. Trouxemos bananinha também. Bananinha. Esse pote aqui é pizza. Uma dica muito boa. Fizemos pizza em casa, partimos e trouxemos no potinho. No Excelente Lunch. Tem aqui embaixo uma cervejinha sem álcool. Super box. Olha lá. Super box zero álcool porque o Lucas está dirigindo. Tem aqui uma Summer's Bee que é uma cidra gostosa. Muito boa. Eu gosto de tomar de vez em quando. E é isso. E aqui, isso são as partes mais frias, né? E nós trouxemos alguns biscoitinhos também. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui nós trouxemos, olha, dessa vez os nachos, os Doritos, né? Só que do pingo doce. Trouxemos aqui uma napolitana recheadinha de chocolate. Uns biscoitinhos. Esses biscoitinhos são muito gostosos e vêm assim embaladinhos. Tem cobertura de chocolate. Eu joguei a caixa fora, senão eu mostrava pra vocês. É tipo belga. Uma pipoquinha. Pipoquinha doce. Do pingo doce. Tudo propaganda do pingo doce. Um amendoizinho também, torrado. Não é como aquele nosso que a gente compra o salgadinho, mas é gostoso. Muito bom lanchinho. E aí trouxemos ainda guardanapos, pratinho da Lara e tal, mais algumas coisinhas. Brinquedinhos da Lara vieram aqui. Já tiramos, já botamos aqui na areia. E é isso. Foi o que nós trouxemos pra esse dia de praia aqui em Vila do Conde. Depois a maré abaixando eu mostro mais pra vocês. Falei pra vocês, hora do nosso almoço. Lala comendo o que, Lala? Pim. Tá gostoso? Tá. Meu. É a mão cheia de areia. Pizza com farofa. Aqui, ó. A gente trouxe um potinho já feito, as fatias cortadas. Um suminho. Gostoso. Almoço bom? Bom. Tá bom, Lucas? Muito bom. Aprovado? Muito bom? Muito bom. Então vamos almoçar, Eri. Não é almoçar, Eri. Almoçar. Deixa a mamãe comer também. Olha, eu vou mostrar pra vocês agora. São 5h20, mais ou menos. E foi exatamente como eu falei com vocês, olha. A água, ela recuou bastante. Ainda continua a bandeira amarela ali. Porque as ondas estão quebrando muito. Ontem, essas ondas estavam bem, bem menores ali, ó. Vocês veem que tá bem forte ainda. Tanto é que não tem quase ninguém naquela parte ali. Não tem ninguém agora. Ontem tinha. Ontem tinha muita gente. Passava aqui pelas pedras, ia pra lá, ia nadar e tal. Hoje não, porque já tá um pouco mais perigoso pra lá. Bate ainda bastante onda nas pedras. Mas aqui, olha, foi por esse motivo que se tornou a praia favorita da Lara, olha. Olha, recuou a maré e aqui formaram umas piscininhas naturais. E fica cheio de criança aqui brincando. Pessoas com aquelas redinhas ali, ó. Catando mariscos, caranguejinhos e tal. Nas pedras tem muitos mariscos presos, assim, sabe? Muitas conchinhas. Eles catam pra cozinhar e comer o recheio da conchinha, né? O marisco. E aí fica gostosinho, assim, olha. O sol ainda tá bem, bem alto no céu. Cinco e meia. Só vai anoitecer lá pras nove. E agora as crianças ficam ali brincando. Vocês conseguem ver ali? Ó, muita criança. Vem umas ondinhas ainda, enchem um pouco. Depois diminui. E detalhe, muito gostoso. Lá onde eles estão, a areia é fininha, fininha. Uma delícia, muito gostosa. E aqui não, aqui a areia é mais grossa, assim, olha. A areia, ela é mais pedregosa, sabe? Mas não é ruim, não. É gostosa, assim. A praia aqui é muito gostosa. Mas a areia aqui é mais grossa. Ali ela é fininha, fininha mesmo. É muito gostoso. E fica essas piscininhas, assim. As crianças se divertem muito. Essa hora, assim, depois de três horas, é que a praia enche. Pra lá tá cheio. Quando nós chegamos, não tinha nem metade dessas pessoas. Pra cá também tá bem cheio. É mais vazio, mas tem bastante gente. E aqui, olha. Eles ficam catando esses mariscos. Ficam brincando. Muito gostoso. Essas pedrinhas aqui, olha. Vou mostrar pra vocês os mariscos que ficam na pedra. Ai, agora tá gelado. Tô um tempo fora da água. Eu tava aqui brincando com a Lara. A gente acaba esquecendo do gelado. Ficamos aqui muito tempo. No início, a Lara tava com medo, porque as ondas estavam altas, né? Tava vindo muita onda aqui. Agora, a Lara já não tem mais medo. Olha lá. Com esses mariscos assim na pedra, o pessoal cata pra cozinhar. Dizem que é gostoso, eu não sei. Agora tá bem gelado mesmo. E a areia daqui é mais fininha, como eu disse pra vocês. A água é cristalina. Limpo, calmo, organizado, tranquilo. A gente deixou as nossas coisas ali um tempão. E viemos pra água. Eu, Lucas e Lara ficamos brincando. Formamos castelinho de areia. Brincamos bastante. Quando voltamos, as nossas coisas estavam intactas. Estavam ali. Ah, uma curiosidade também pra vocês. Estão vendo? Aqui não costuma ter vendedor na areia. Não costuma ter ambulante. A não ser estes de bolinha de berlim. Que é como se fosse o nosso sonho no Brasil. Você não vendendo nada aqui na praia. Nada, nada, nada. Biscoito, água, salgado, empada. Nada, nada, nada. Só bolinhas de berlim. Que é aquele pão do sonho recheado com creme. Só não tem tanto açúcar quanto o nosso. Nós não chegamos a comer. Mas é tradição aqui na praia, aqui em Portugal todo, comer bolinhas de berlim. Olha lá. É a única coisa que você vê passar aqui. O único vendedor que passa tanto aqui como em outras praias de Portugal todo. São as bolinhas de berlim. Agora nós vamos arrumar as nossas coisas aqui. Já foi um dia inteiro praticamente de praia. E vamos conhecer um pouquinho da cidade de Vila do Conte. Tá, faz sozinho então. Deixa eu te ajudar o filho. Vila do Cineaba, gore lábora do Cineaba. Vila do Cineaba, gore lábora do Cineaba. Vila do Cineaba. Hoje foi um dia maravilhoso de praia aqui em Vila do Conte. Nós nos apaixonamos por essa cidade. Uma delícia mesmo de lugar, assim, de praia. As pessoas muito agradáveis. Você vê em volta muitos franceses. Muito. Lara até brincou com uma menininha francesa que não falava português. E nós não falamos nada de francês. Muitos franceses, espanhóis e ingleses. Muito, 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 muita coisa. E eu vou mostrar agora um cantinho aqui de Vila do Conte pra vocês. Nós saímos da praia agora. E nós já víamos aqui uma vez turistar, assim, passamos de carro só e conhecemos alguns pontozinhos. Depois eu até vou querer... Deixa aqui pra mim embaixo nos comentários. Dicendo se você se interessa por um vídeo. Tudo falando sobre a Vila do Conte aqui, como é morar aqui. A gente pode visitar as localidades, visitar as ruas, os lugares ao entorno. Acho que vale a pena. Pelo menos por mim, eu acho que vale a pena. Eu acho que é bem... Seria um passeio bem bacana. Hoje foi mesmo um dia de praia. Ficamos o dia todo ali. E agora eu vou mostrar algumas localidades pra vocês que nós viemos da outra vez. Nós viemos mais ou menos no mês de maio, por aí. Não era época de alta temporada. Não fizemos praia, né? Viemos só pra passar de carro mesmo, conhecer algumas coisinhas. Nos apaixonamos e queríamos voltar. Voltamos agora em agosto pra aproveitar a praia. Aqui tô até com a areia na cabeça. Lara jogando areia pra cima. Vou mostrar pra vocês aqui esse cantinho. Tem essa nau aqui, essa embarcação muito bonita. Você pode visitar. Tem aqui desse lado o museu. E no museu você compra o ingresso pra visitar aqui. Essa embarcação antiga da época dos descobrimentos, né? Na época em que Portugal se lançava ao mar, assim, pra descobrir outras terras. Inclusive nosso Brasil. Então, aqui mostra. Vou virar a câmera pra vocês verem. Olha, aqui vai ter um show nessa praça. Tem algum evento da Câmara Municipal de Vila do Conde. E aqui tem a embarcação. Ali tá fechado agora. Não pode entrar. Mas você pode comprar o ingresso pra visitar aqui as instalações. Ela é bem antiga mesmo. Bem da época das grandes navegações. E até tem também guia turístico pra mostrar os lugares, né? Contar as histórias, assim, da embarcação. Da embarcação, bem legal. Faz parte do museu das navegações que fica ali ao lado. Olha, eu vou virar aqui pra vocês verem. É esse museu aqui. Esse museu amarelo. Tem até um barzinho ali, um restaurante. Pode comer alguma coisa. E aqui fica... Vou subir ali pra mostrar pra vocês uma igreja muito bonita. Com vista pro mar. Tem uma história muito bacana. Olha só. Vou mostrar aqui do outro lado pra vocês. Se liga aí. Tchau, tchau. 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 E tem uma história muito bacana que dizem que as mães vinham chorar a morte dos seus filhos aqui, né? E as esposas dos seus maridos, né? Que iam para o mar e muitas vezes não voltavam. Então elas vinham pra cá rezar pra Nossa Senhora do Socorro pra ajudar os seus entes queridos a voltarem. A voltarem à terra firme depois de meses e meses, até anos, no mar. Então ali tem uma escrita muito bonita contando a história aqui dessa capela. Agora o sol tá batendo, o sol tá se pondo ali atrás, né? Ali é o mar, atrás desses prédios, tintando o mar pra ver direito. Mas aqui é a cidade, a cidade moderna de Vila do Conde. Aqui tem uma praça muito bonita. Essas bolas aqui, elas ficam flutuando na água. Agora estão desligadas. Mas costumam ter água saindo debaixo delas, assim, dando a impressão que elas estão flutuando. É muito bonito. Tem uma sereia ali também no meio. Ali é a rua de onde a gente veio. Pra lá é o mar. Nós passamos por essa rua arborizada aqui. Pra chegar até aqui. Ali parece ter umas aulas, vocês viram aí no caminho. Uma aula de estendar pedra ou alguma coisa assim, as pessoas já apreciando. Aqui vem o rio, né? Tipo um canal. O rio que vem da cidade vai desaguar ali no mar. Agora isso aqui tá tudo fechado. Eu acho que é por conta do show. Talvez que vai ter ali. Mas quando nós viemos, nós estacionamos aqui. Podia estacionar. E é isso. Aí aqui a gente tem essa vista linda. Do outro lado também tem o pessoal fazendo o caiaque, stand-up. Tem uns prédios muito bonitos ali. Se eu não me engano é um mosteiro. Tem uma história também bacana, interessante. Tem uns aquedutos ali por trás. Vale a pena depois a gente vir um dia só pra turistar, só pra filmar, ver a arquitetura da cidade. Falar um pouco sobre moradia aqui. Falar um pouco de como é viver aqui no norte, né? Porque nós, assim, nós temos parte da nossa família aqui. Apesar de morar em Castelo Branco, né? Aqui é mais o interior. Muito longe da praia. Muito longe de tudo. Nós temos famílias aqui que moram... A minha tia mora aqui no distrito do Porto. Então, nós de vez em quando viemos pra cá pra matar a saudade e tal. Estar mais perto da família. E podemos trazer vocês também conosco cada vez mais aqui pro norte, né? Mostrar um pouquinho também do norte do país pra vocês. Isso se vocês gostarem desse tipo de vídeo, esse tipo de entretenimento também. Eu vou ficando por aqui. O dia hoje foi cansativo, gostoso. Muito gostoso, mas cansativo. Vamos agora pra casa tomar um banho, descansar um pouco. E amanhã passear mais, mais aqui pelo distrito do Porto, Braga e também Viana do Castelo. Vamos ver se eu consigo filmar alguma coisinha pra vocês, tá bem? Um beijinho. Tchau, tchau.